Oi, gente, aqui é a Emissão, muito antes de mais um vídeo, é o seguinte, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Bad Wars aqui no canal, que faz tanto tempo que eu não trago, porque da última vez que eu trouxe pra vocês, foi junto com o Pedro, no Brigando com o Serpeto, que é uma série que rolou aqui no canal, então se você não assistiu, vai tá aparecendo no card agora pra você assistir, então dá uma clicadinha aí e assista a todos os episódios, que foi uma série muito fera, e lembrando, galera, se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque tem vídeo todos os dias às 14 horas, e também já deixa o like nesse vídeo, se você gosta de Bad Wars, beleza? Vou entrar na partida de Bad Wars e nós já voltamos! Pronto, galera, então aqui é uma partida, mano, é o seguinte, esse mapa aqui é um mapa bem, bem daorinha, porém, entretanto, todavia, tem um problema que tipo, as minhas são um pouco perto demais, entendeu? Então a gente tem que ficar bem ligado pra ver se algum inimigo vai vir pra gente, então vamos já proteger a nossa cama, já pegar o mais rápido possível ferro e ouro, porque, mano, eu estou com medo, porque faz tempo que eu não jogo isso daqui, e eu, sabe, quando você não faz tempo que você não joga uma coisa, você esquece como que joga, então tem que, tem que, mano, lembrar e pegar as manhas de novo, calma aí, deixa eu colocar isso aqui, e isso aqui, e isso aqui, e isso aqui, pronto, já tampei minha cama com madeira, pelo menos, só pra não, mano, correr risco do cara dar um totózinho na minha cama e já matar, só pra não correr esse risco, vamos então comprar mais um pouquinho, porque eu já quero, pelo menos, fazer alguma camada de lã, e aí eu já vou atacar os meus inimigos, já vou lá pro meio pegar, pegar esmeralda, já vou aqui pro canto pegar diamante, então, tem que ser assim, galera, vamos que vamos, pronto, já tampei aqui, então, a nossa camita, pronto, deixa eu pegar aqui, então, algumas, alguns ouros a mais, é, eu acho que já tá bom, assim, de ouro, velho, eu vou fazer um pouquinho mais de bloco, não, 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 eu vou fazer espada, boa, eu vou fazer espada, vou fazer armadura também, será que dá pra fazer? tá, ó, meu anjo, ah, já tem armadura, eu esqueci, velho, caraca, mano, eu esqueço que o jogo é assim, tá vendo, quando você ficar muito tempo sem jogar, a gente esquece as coisas, tá, calma, como compra comida, mano, nossa, eu sou muito boa, velho, eu esqueço que, nossa, mano, eu tô me confundindo toda com egg wars, não dá pra comprar comida nisso aqui, calma aí, deixa eu comprar, então, uma picaretinha, e já vou guardar, caso eu precise mais tarde, tá, enquanto vai nascendo mais iron e ouro pra gente, gente, eu vou vindo aqui no, nesse canto onde tem o diamante, pra poder já fazer um aponte pro azul e já levar ele pra ser o nosso primeiro inimigo a ser derrotado, beleza, vamos que vamos, chegar por aqui, olha só, ó, o azul tá esperto, velho, cadê o diamante? Opa, o diamante não tá aqui, por quê? Falou? Falou, azulzinho? Falou, azulzinho? Já quero quebrar sua cama, parça, será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? E deu tempo, deu tempo, já levamos aqui o azul, galera, e agora já vou matar ele aqui, ó, toma, tomou um copo, tomou um copo, hack! Ele me chamou de... Não foi ele que me chamou de hack, não é possível. Ele me chamou de... Ele me chamou de hack, mano! Nossa, mano, galera, eu não sei vocês, mas eu fico feliz que eu não sou chamada de hack, mano, que aí eu... Aí é a confirmação que eu jogo bem, porque não é possível. O cara ficou... Nossa, o cara ficou abalado, velho. Por que que eu ganhei uma... 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 Uma abóbora, velho. Por que que serve abóbora? Vou colocar ela aqui do lado da nossa cama... Não, ela explodiu. Ah, que legal. Sorte que era minha cama e não deu nada. Nossa, ele explodiu, mano. Tá, então nós sabemos que abóbora serve pra explodir, então a gente já pode ficar ligado pra matar a galera toda, tá? Deixa eu já, então, fazer uma armadura de... Eu não sei se eu... Eu acho que eu quero guardar, fazer de dima. Armadura de dima. Ou não. É, eu já vou fazer de... De iron agora, pra gente ficar bem forte e não ter pra onde a gente moer pros nossos inimigos, beleza? Então, calma aí, deixa eu pegar mais bloquinho e já vamos guardar isso daqui no baú, que a gente não vai usar agora. Deixa eu já, então, comprar uma picareta de pedra pra melhorar aqui a situação. Pronto, galera, vamos guardar aqui o resto, então. Eu já quero, então, ir lá pro meio. Nossa, a cama tá bem protegida, já matamos o inimigo do nosso lado. Então, vamos lá pro meio e já pegar a esmeralda pra gente fazer uma armadurinha de diamante, mano. Pra gente já dar um upgrade na nossa armadura. Vamos que vamos. Deixa eu já fazer a pontezinha. Ponte, 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 ponte. Calma aí. Será que... Quem será que tá vivo ainda? Ó, tem uma esmeralda aqui. Que ótimo. Eu preciso de seis pra fazer a armadura e depois mais quatro pra fazer a espada. Então, vamos tomar cuidado que esse meio aqui é bem esburacado, velho. Tem um monte de buraco e a chance da gente cair é enorme. Então, vamos tomar bastante cuidado. Calma aí. Opa, o cara do cinza já veio pra cá. Então, eu já sei o que eu vou fazer, galera. Eu vou... Caraca, será que eu espero 40 segundos pra nascer mais uma esmeralda? Não, não, não. Vou voltar pra minha ilha, vou ficar de boa, vou guardar minhas esmeraldas lá. E depois a gente volta pro meio pra pegar. Já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Vou guardar minhas esmeraldas e vou voltar lá pro meio. Deixa eu só pegar esse aqui. Só pra gente guardar aqui também. Pronto. Eu vou voltar lá pro meio, só que na verdade eu vou pra ilha do cinza, galera. Só tem vivo. Eu, o vermelho, o rosa, o cinza e o azul. O Aqua já perdeu a cama aí, mas ele tá vivo ainda. Então, temos que tomar cuidado com ele. Olha só, o Aqua tá ali, galera. O Aqua tá indo levar o vermelho. Tá, eu vou atacar o cinza então, mano. Porque o cinza tá com cama e ele tá com um ponte aqui pro meio. Então, ele deve tá forte. Nossa! Não, imagina se ele não tá forte, não. O cara só colocou o Obsidian na ilha dele. Tá. Pelo menos agora a gente sabe que ele tá com o Obsidian. A gente já tem que colocar o Obsidian na nossa ilha também, galera. Senão a gente tá ferrado. O Aqua foi eliminado pelo vermelho. Então, só tem eu e mais três jogando agora. Caraca, galera. Tô com medo. Tá, então vou... Mano, vou gastar toda aquela esmeralda que eu peguei aqui no meio em Obsidian, mano. Porque senão a gente tá ferrado. Ferrado, ferrado, ferrado. Senão o cara vai quebrar muito rápido a nossa cama. E eu não estou afim de morrer muito facilmente. Então, vamos pegar aqui já. Pronto. Será que dá pra comprar um machado, velho? Deixa eu só ver quanto custa uma esmeralda. Tá. Uma esmeralda não, uma Obsidian. Tá, quatro. Então, já comprei aqui oito esmeraldas. Já vai dar pra proteger a nossa cama. Então, já vamos substituir aqui a madeira por esmeralda, galera. Caraca, mano. Eu fiquei chocada agora que o cara já tava com proteção. De Obsidian ainda. Proteção de Obsidian, velho. Nossa, o cara tava metendo louco. Tá, tudo bem. Vamos então... Nossa, eu odeio quebrar coisa que eu já coloquei, velho. Odeio, 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 odeio. Mas ok. Vamos lá, vamos quebrar essa madeira aqui também. Vamos só colocar dos cantos que realmente precisam. Desse outro lado aqui não tem ainda. Então, vamos colocar. Aqui. Show! Show, show, show! Vamos que vamos. Nossa, a gente só tem mais três Obsidian. Vai dar certinho, galera. Vai dar certinho pra proteger com uma Obsidian de cada lado. Só falta agora desse canto aqui. Pronto. Ih, já tem desse canto? Ah não, tá em cima. Tá, beleza. Pronto. Colocamos certinho. Agora eu quero tirar a lã só pra colocar madeira em volta. Pra ter certeza que todos os cantos estão protegidos com madeira. Calma aí. Nossa, galera. A gente tá bem, mano. A gente tá muito bem. Só tem eu e mais dois. Só tem eu e mais dois com cama. Tá, isso é muito bom. Isso é muito bom. Estamos bem. Deixa eu quebrar aqui também. Pronto. E colocar aqui em cima também. Pronto, galera. Estamos muito bem, velho. Estamos extremamente... Opa, faltou uma madeira desse lado aqui. Nossa, faltou uma madeira. Sério? Tá, tudo bem. Vou deixar sem madeira mesmo. Eu vou me arrepender depois. Eu tenho certeza. Mas, tudo bem. Vamos lá. Deixa eu cobrir tudo aqui. Fechou, galera. Vamos colocar então mais uma camadinha aqui de lã. Assim. E fechou. Mano, agora eu vou atacar com tudo os caras. Vou atacar com tudo porque agora a gente tem toda a proteção possível. Já temos tudo que precisamos pra matar os caras. Mas, cadê minha pampkin? Cadê minha abóbora? Oxi. Minha abóbora sumiu, velho. Eu tava com uma abóbora no inventário e ela sumiu. Tá, tudo bem. Vamos então atacar o vermelho ou rosa ou cinza. Nossa, tem muita esmeralda no meio. Eu vou ter que pegar essa esmeralda no meio. Caraca, eu não golpei nada com diamante. Eu vou me ferrar muito se eu não par nada. Pelo menos uma espada. Preciso muito par pelo menos uma espada, galera. Tá. Onde tem diamante? Será que tem diamante nesse mapa? Porque até agora eu não vi. Eu tô achando que não tem, velho. Eu tô achando que não tem diamante nesse mapa, velho. Tá, 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 tá. Já sei o que eu vou fazer, galera. Eu vou pegar só então o restinho dessas esmeraldas. Vou fazer uma armadura e uma espada de dima. E aí já vou atacar, mano, com força total os caras, então. Beleza? A minha ilha desse lado aqui, então fechou. Pronto. Cara, que eu tô com muita esmeralda. Eu tô com 11 esmeraldas, galera. Tá. Vamos pegar então aqui já. Mano, eu juro, eu acho que não tem. Ah, tá ali o diamante. Caraca, mano. Eu tava achando que não tinha diamante. Pronto, galera. Vamos que vamos. Eu já vou fazer minha espada, então. E já vou fazer a minha armadura. E pronto. Estamos prontos pra batalha. Nossa senhora, agora eu tô muito forte. Eu tô extremamente forte, velho. Tá. Não, mano, não quero... Ah, o duro é que eu tenho que fazer minha picareta. Já tava esquecendo. Tenho que fazer picareta de dima porque eles estão com esmeralda. Calma. Picarets. Nossa, tem que upar de novo, velho. Tem que ir upando o bagulho. Tá. Já tá no máximo, então, a picareta de dima. Tá, eficiência 3. Beleza, eficiência 3 já tá... Vai dar bom. Tamo no máximo de força possível, velho. A gente não poderia estar mais forte. Então eu já vou atacar com todos os caras agora. Só falta eu, o cinza, o vermelho já perdeu a cama e o rosa. Tá. Só falta... Então só falta matar o rosa e o cinza. Tá, vou direto no cinza, então. Eu vou direto no cinza, quero nem saber. Quero nem saber, galera. Vou direto no cinza, que eu quero quebrar a cama dele, mano. Nossa. Nossa. Não, será que o cara tá? Será que ele tá... Nossa, onde que ele tá, velho? Ele vai se matar? Será pra chegar aqui? Matei. Quebrei a cama. Quebrei a cama. Beijão, parça. Beijão, parceiro. Ai, caraca, ele tá muito forte. Caraca, caraca. Não quero morrer pra esse cara, não. Nossa, mano. Fiquei morrendo de medo agora de morrer pra esse cara. Se eu morresse pra esse cara, eu ia perder muita coisa. Tá, fechou, galera. Vamos voltar pra nossa ilha agora, porque o cara sabe que a gente tá atacando o cinza. Ai, meu Deus. Tô atacando o cinza. Ah, me mataram. Me mataram na flecha. Me mataram na flecha. Mas tudo bem. A gente tá com bastante esmeralda. Dá pra fazer espada. Tá, tudo bem. Só tem que ver quão forte o cinza tá, né, galera? Ó, o vermelho tá com nada. Ele não tá nem com cama. Então tá suave. E o pink tá... Ah, o pink tá só com madeira? Peraí. Quê? Como assim, mano? Peraí, eu tinha quebrado na minha cama? Como? Que momento quebrado na minha cama que eu não vi? Mano, eu fui eliminado e nem vi, velho. Caraca. Nossa, eu tô bem... Nossa, eu tô bem bad, velho. Tô bem bad. O pink foi lá, quebrou minha cama e... E... E meteu uma... Uma arcada na minha cara. Mano, eu tô bem triste. Mas enfim, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu favorito, se inscreva no canal se você não for inscrito. Porque tem vídeo todos os dias, às 14 horas. É isso aí. Um beijão pra vocês e... Falou. Tchau. E aí, gostou do vídeo? Não sai daqui sem deixar o like, hein? Se você é novo aqui no canal, se inscreva pra assistir outros vídeos. Esses aqui são outros vídeos que eu separei pra você assistir. É só escolher um, tá bom? Tchau. 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 Tchau.